Então bora lá rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor de Dragon Block para Minecraft E bom, eu estou falando nada mais nada menos do DBC Champions Eu já fiz diversos vídeos desse servidor aqui no canal, de tão bom que ele é E recentemente esse servidor atualizou, ou seja, mudou de temporada E é por isso que eu estou fazendo mais um vídeo pra vocês conhecerem o servidor e dar aquela jogadinha com nós Até porque, eu e meu amigo Gabislow vamos começar uma série de Dragon Block C aqui nesse servidor Lá no meu canal Crazy 1007 Então se você ainda não for inscrito no Craizinho, se inscreve lá que vai estar tendo uma série muito massa E antes de tudo, cadê você Gabis? Eu estou aqui no meiozinho, cara Nossa, você já se criou, mano Eu já me criei, mas é que eu estava vendo um negócio aqui, percebendo um negócio muito legal, cara O que? Sabia que tem uma estátua em homenagem sua aqui no servidor? Como assim? É, tem uma homenagem sua aqui Cadê? Olha aqui na frente, olha o chifrão daquele cara lá Nossa, eu já falei, mano, não é porque minha ex me traiu que, bom, você já se fudou Enfim, Gabis, não vou demorar, vou me criar Até porque aqui tem a raça humano Sayajin Meio Sayajin, na meio sem din Arcosiano e também tem Amadim Olha, com uma textura muito da hora Ou seja, tem todas as raças do Dragon Block aqui Só que eu vou estar escolhendo hoje, Gabis, a raça Arcosiano, cara Eu tenho vontade de jogar de Arcosiano, velho Ih, você vai virar uma lagartixa? Não vou, mano Vai Não vou, mano, você vai ver Estou me criando aqui bonitinho, mano Agora eu vou colocar aqui ele como, bom, espiritualista E se liga Gabislow Olha esse Arcosiano, cara O que você achou? Mano, que Arcosiano feio, meu Deus Por que feio, mano? Mano, que Arcosiano feio, velho Mano, feio você, cara Bom, Gabis, mas esquece isso Porque eu quero falar pra vocês que o servidor atualizou E agora tem um novo sistema de nível Não sei se você tá vendo ali na direita Tá escrito nível C1 Conforme você for evoluindo Melhorando suas habilidades e etc Você vai passando de nível Ou seja, o seu nível vai aumentando E você consegue saber de tudo isso Usando esse comando aqui, ó O barra info Que aí você consegue ver as informações básicas Os bônus Guia de habilidades E várias outras coisas Então, bom, Gabis Eu sei que na nossa série que a gente vai fazer Eu vou estar muito mais forte com você, cara Eu vou ser, tipo, o nível mais alto de todos, velho Cara, eu vou ser o mais forte, mano Mano, você quer apostar? Vamos fazer assim O vencedor ganha 100 reais 100 reais? Aham Ah, fechou, mano Vou ganhar mesmo? Então, galera Aí, ó Pra vocês não perder, mano Valendo 100 reais a série Lá no Crazy M7 E lembrando Todos vocês vão poder participar Até porque vai ser liberada Para os inscritos Mano, eu não vou falar nada, galera Mas quem quiser entrar no meu time Eu vou até mostrar algo Que no caso é economia E uma coisa que vocês não podem fazer É usar esse comando aí Que eu tentei usar errado, tá, galera? Aqui nesse servidor Tem um sistema de economia Se você dá um barra warps Você pode vir aqui na warps de minas E aqui já tem um minerador Que te passa algumas informações Seja bem-vindo à nossa área de mineração Aqui você poderá adquirir minérios Como redstone Lápis azul e diamante Esmeralda e quartos Então, vindo aqui Você consegue minerar E depois vender esses minérios E também tem uma fontes, galera Se você dá um barra fontes Para que você tenha que se aproximar Da fonte mágica E pulando aqui Não é pulando aí não, amigo É aqui em cima mesmo Ai, então não precisa entrar na fontes não Dando um barra fontes aqui, galera Você pode pegar fontes mágicas E vamos confirmar É, eu não posso usar itens Para evoluir minha fonte Mas também tem um barra fontes aqui Que eu não entendi muito bem Mas o que eu quero é estar entendendo melhor Ei, chega de economia, cara Tá, então o que você quer mostrar? Vamos mostrar algo que realmente importa Ficar forte aqui no servidor, cara Training Points TP É, então como eu posso fazer isso? Bom, primeiramente vamos pro spawn, né, amigo? Aê, tô aqui no spawn E agora, Gabs? Aqui, ó Você tem que falar com a Kayle Do Universo 6, cara Olha aqui Training Points Posso falar com ela? Ah, pode falar, mano Ela vai aqui te dar o TP inicial TP diário TP semanal Você escolhe, cara Uou, ó E tô vendo aqui, galera Você pode pegar o TP inicial O diário E também o semanal E já vou aproveitar, galera Que também aqui tem kits Então se você dá um barra kits Você pode pegar os kits principais E os kits VIP E você pode até adquirir o seu VIP Aqui na descrição Então vamos pegar aqui Os kits principais Que tem o kit inicial O semanal E o também comida Cara, eu vou pegar todos, Gabs Meu Deus do céu Meu Deus, Gabs Veio muita coisa, mano Veio Olha o maior crime de todos Tipo, um freezer com a roupa de Goku, cara É, isso realmente é um crime Tipo, indispensável, cara Mas agora eu já tô muito mais forte, mano Mas aí, Gabslo O que que são as maestrias aqui do servidor? Bom, vamos lá, rapaziada O que é maestria? Bom, basicamente maestrias São os ranks do servidor Elas são necessárias Para os jogadores desbloquearem Os novos conteúdos Dentro do servidor Como novas rupturas Novas fontes mágicas Rais, masmorras E muito mais E você pode ver um guia de maestrias Digitando barra maestria no chat E é bem legal esse sistema Ah, pode crer Então dessa forma Que funciona maestrias E também não pode esquecer, galera Que nesse servidor Tem diversos eventos Então é bem importante Você fazer rupturas Masmorras Rades e etc Ainda mais quando estiver tendo evento E também é muito bom Você criar um grupo, galera E como pode se criar um grupo, galera? É só você vir aqui E dar um barra grupo criar E desse jeito Você cria um grupo E pra convidar É barra grupo convidar E coloca o nome do seu amigo Tipo o Gabs Low X E aí, Gabs Você tem que virar meu amigo Pra você entrar aqui, cara É, rapaz Pra adicionar amigo Eu acho que é barra amigo, né não? É isso mesmo Barra amigo adicionar E é só eu colocar o seu nome Toma Agora a gente tem uma amizade Já aceitei já, cara E agora a gente também tem um grupo Aceita aí Eita, barra grupo aceitar E aí, Gabs Agora a gente pode fazer masmorras E várias outras coisas, cara E também sabe o que dá pra fazer? Que? Se você dá um barra mochila abrir Você tem uma mochila aqui no servidor Que é como se fosse um ender chest Sabe o que dá pra fazer com essa mochila, Gabs? O que? Eu posso transferir os itens Que estão na minha mochila E deixar com você aqui É do meu grupo Ué, mas... Não existe isso aqui, não? Cara, o que é isso? Eu tô dropando Não precisa transferir É, existe também, né? Mas isso é legal Ter uma mochila Eu ia falar que não é Bom, Gabs Nós vamos parar de enrolações E vamos usar o barra missões Porque eu já tô querendo fazer algumas missões Tipo essa daqui do nível fácil, cara Vou vir aqui e vou fazer a do Yantia A do Yantia? Eu vou ir contigo, cara Nossa, cara Eu acho que eu vou derrotar o Yantia em um hit Não! Nossa senhora Até tossi aqui Ai, ai, ai Esqueci de um detalhe, Crazy A gente não se upou, né, mano? Exato Então Eu vou vir para aqui rapidão E a gente já faz essas missões, cara Socorro, Yantia, atrás de mim Calma Pronto Eu consigo derrotar vários Yantia, Gabs Ai, eu tô bem fraquinho aqui ainda, cara Nossa, mas é bom que a gente tem mais espadas bem poderosas Tipo a espada dos bravos Que dá 331 de dano Eu quase falei 3 mil E o que também tem essa Nossa, esse envio não dá nada, cara E eu posso falar uma curiosidade sobre o servidor, cara? Claro, pode falar, mano É que, tipo assim Eu não sei se você percebeu Mas não tem como a gente upar as nossas formas Porque as formas a gente ganha fazendo missão, provavelmente Uh, isso daí é muito da hora E também é bem importante, sabe o que, Gabs? O que? Ter o passe temporada, mano Porque acabou de resetar o passe E adquirindo o passe Você consegue várias coisas exclusivas Que vão te ajudar na sua jornada Para ficar mais forte, mano Ai, eu morri Nossa, porque você realmente foi derrotado, cara Bom, eu vou aproveitar Eu vou ficar derrotando aqui vários e vários yanchas, velho E eu vou pegando essas orbs E com essas orbs aqui, galera É só clicar com o botão direito E já era Pega o TP Bom, Gabs Mas cadê você? Eu tô aqui na frente, cara Então, olha aqui, cara Você sabia que aqui nesse servidor Tem um sistema de ranqueada? Ranqueada? Como assim? Sim, a gente pode jogar partidas ranqueadas Eu posso pegar mestre? Cara, eu não sei Cara, eu não sei Mas olha aqui Você dá uma ranqueada Tem várias e várias informações E bom Eu desafio Para quando a gente for fazer a nossa série A gente jogar várias e várias ranqueadas E ver quem fica em um ranking maior O que você acha? Ah, cara Desafio é comigo mesmo, cara Você sabe que eu vou ganhar, né? Bom, rapaziada O Gabi está falando que vai ganhar Mas esse daqui é o servidor do DBC Champions Caso vocês queiram conhecer mais Eu vou estar fazendo uma série lá no canal Crazy M7 Então, todo mundo que gosta de Dragon Block Acompanha lá E venha jogar com nós Que vai ser muito divertido Opa, eu sou o editor do Crazy Ainda não sai do vídeo, por favor Eu quero pedir para vocês se inscreverem no meu novo canal Gabi ZX Segunda-feira, às 18 horas Eu vou postar o meu primeiro vídeo nesse canal E eu conto com o apoio de vocês lá E eu também quero mostrar para vocês O canal do Crazy M7 Que é onde vai sair a série do servidor de Dragon Block C Então já vem aqui Se inscreve no canal E ativa o sininho Porque isso vai deixar o Mano Crazy M7 muito feliz Ah, e não se esquece de se inscrever no canal principal E também ativar o sininho Caso não esteja ativo Afinal, o nosso Mano Crazy M7 Ele já está ficando maluco demais Para o meu gosto Então, por favor Vamos ajudar ele aí A bater 300 mil inscritos E aí